Música Fala galerinha que segue a gente no canal Criador Monte Carlo Tudo bem com vocês pessoal? Hoje a gente veio aqui atualizar a nossa criação de periquitos Porque já faz um tempinho que a gente não posta vídeo sobre eles Os filhotes do primeiro casal já cresceram bem Já estão bem desenvolvidos Creio eu que lá pra semana que vem já vão estar saindo do ninho Os outros filhotes que nasceram esses dias os seis Graças a Deus estão os seis vivos A mãe está tratando super bem O pai ajudando a tratar a mãe Porque até onde eu aprendi que nos periquitos Quem trata é a mãe e o pai não trata Não sei se é verdade também pessoal O pai ajuda a tratar a mãe O pai dá comida pra mãe Vem e come E leva no bico da mãe E consequentemente ela leva pros filhotes Aquele ali é o pai De um daninhado dos filhotes mais novos Ele está comendo milho E no decorrer do vídeo Se ele for tratar a mãe Eu vou mostrar pra vocês pra ver se é isso mesmo Ela está lá dentro do ninho Eu acho que ela está tratando Vou deixar ela tratar lá E aqui eu coloco milho pessoal Pra eles está um milho pré-cozido Eu não coloco milho cru Eu coloco pré-cozido pra dar uma ajudada a matar Hermes, bactérias que vêm no milho Porque são de agrotóxicos também Ali a gente tem dois machos Um azul Um azul celeste eu acho Que vem enganado E um azul violeta Posso estar enganado também Se eu estiver errado Podem me corrigir aí nos comentários Galera É só a ajuda de vocês aí Que está chegando agora no canal Se inscreve aí no canal pessoal Curte Compartilha com os amigos aí Deixa o like Pra receber as notificações Pra estar ajudando a gente a fazer mais vídeos É pessoal Aquele macho lá Aquele macho azul violeta Ele já foi meu casal com aquela fêmea Eu acho que ela é uma hada Não sei falar a mutação certa Já estão tratando já no bico Provavelmente logo venham lá Entrar em postura Então pessoal A fêmea está lá no ninho Está vendo Está com o biquinho todo sujo de milho Vamos observar aí Se o macho vai realmente tratar ela Ou se ela vai vir comer Pra continuar alimentando os filhotes Pessoal Eu descobri A mutação do macho O macho pai dos filhotes O que eu chamava de verde Na verdade não é um verde Ele é um golden face Foi o que o amigo passou pra mim O Nicolas Do Pássaros Online Quem quiser ir lá no canal dele Vai lá pessoal O conteúdo dele é bacana Ele já sabe mais sobre periquitos Nicolas do Pássaros Online E ele é um golden face pessoal Eu não sei explicar o que significa A fêmea ele me passou Qual a mutação Porém também agora Eu acabei que esqueci Mas vou mostrar pra vocês aí Pessoal Os filhotes deles Como que estão agora Três filhotes Eram quatro filhotes O quarto eu acabei vendendo Pra uma amiga A Edmar Mas você não vende filhote na papa Realmente eu não vendo Porém essa amiga Ela já é criadora há muito tempo Ela já criou muitos filhotes de calopsica na papa Muitas outras mutações aí na papa E ela queria muito ter um filhote de periquito Pra ela eu vendi Porque eu já conheço Já sei que ela sabe realmente tratar Tanto é que ontem Ela me mandou uma foto De como tá o filhote Tá bem desenvolvido Com muita saúde E como eu falei pra ela Sempre falo Falo quando eu vender pra ela Que vira e mexe Ela pega a ave comigo Se vender na papa pra você E vira morrer Eu não vendo mais Mas ela é muito responsável Ela sabe tratar E tem todos os cuidados Mas enfim pessoal Tá aqui Os três periquitos Já estão bem desenvolvidos Um ali Se eu não me engano Vai ser violeta também Só que ele tem Acho que vai ter a carinha amarela Não sei falar a mutação E temos Os dois filhotes São golden face Provavelmente vai ser igual ao pai Estão super bonitos Pessoal Os filhotes Bem desenvolvidos Bem tratados E creio que logo Vão estar saindo do ninho Né pessoal Então A alimentação É muito importante Pra que Pra o desenvolvimento Desses filhotes Porque periquito Come muito Eu falo que come Até mais que calopsita Né Então tem que ter Comida farta Em abundância Né E Pra que Ajudar né Ajudar os pais A tratarem E não se desgastar muito Tá pessoal Eu vou mostrar pra vocês Os outros Seis filhotes ali Né Fêmea tá dentro Provavelmente ela vai sair Né Ó lá Ela saiu A fêmea A fêmea é essa Ó o macho tava lá dentro Também Né Não sei se ele tava tratando Então Pessoal Aqui tá os seis filhotes Tá Pra atualizar pra vocês Esse aqui tá deitadinho Eu não sabia Tá pessoal Os pais Os pais tratam eles Deitado Tá Não tratam eles Em pé Né Quando eles são mais novos E depois eles começam A tratar em pé Eu vou mostrar pra vocês Aqui como que eles Como que eles vão Vão ficar Né Futuramente Né Por enquanto eu não sei Qual a mutação Né Mas eu vou mostrar pra vocês É E Meu molequinho tá chorando ali A cachorrinha tá dando azia Com ele Como sempre Né Pessoal Eu não sei falar a mutação Pra vocês Tá Confesso que eu não sei Mas estão bem bonitos Bem tratados Né É Esse aqui é o maior Né Esse que tá aqui São seis Né E Estão bem bonitos Pessoal Estão bem tratados Os pais estão tratando bem Né Hoje eu fiz a limpeza do ninho Tá pessoal Descobri uma maneira Sobre limpeza do ninho Né Que um criador me passou E comecei a colocar em prática Né Que periquita é diferente Né O processo de De limpar ninho Né Tá pessoal Mas enfim é isso Eu vim mostrar pra vocês Os filhotes Né Espero que vocês tenham gostado Aí Atualizando aí E Quem não é inscrito no canal Ainda se inscreve Curte Compartilha Né Que a gente tá sempre mostrando Nossos periquitos Conteúdo bacana Sobre calopsitas Tá pessoal E muito obrigado Tchau 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 Tchau